de muitos acidentes que aconteceram nesse fim de semana. Vamos começar? Agora a história de um motociclista com sinais de embriaguez que bateu em um ciclista na ladeira do Valentina. Isso foi ontem à noite. Infelizmente, a vítima ficou gravemente ferida, precisou ser socorrida. A gente vai entender agora melhor essas circunstâncias desse acidente com ele novamente. Betinho Nascimento, conta aí como foi que aconteceu esse acidente do Valentina. É isso, Ana. E no início da noite, volta de 6 horas, aquela ladeira Valentina Mangabeira que a gente já conhece pelos alagamentos. E agora, com certeza, com essa chuva já deve estar começando também mais uma vez essa alagada. Mas a informação deste ponto é desse acidente que aconteceu no início da noite. 6 horas da noite, o João Edson Petrônio, de 30 anos de idade, estava na bicicleta dele, trafegando tranquilamente e foi fazer uma manobra atravessando a rua. Só que ele fez isso no momento em que a via estava mais tranquila. Mesmo assim, o motociclista veio. Do jeito que veio, no vapor, acabou atingindo o ciclista. Que foi arremessado. Inclusive, as pessoas que passavam no local presenciaram ele lá no chão e sem responder. Ou seja, ele não estava consciente e nem orientado. Houve um desespero aí das pessoas que passavam no local, acionando o SAMU para socorrer essa vítima. Vítima de atropelamento aí por conta do motociclista. O detalhe é de que essas pessoas que estavam lá ligando para o SAMU, prestando os primeiros socorros, o atendimento, suporte inicial no local do acidente, é de que essas mesmas pessoas acabaram percebendo que o motociclista estava aí, estava com sinais de embriaguez evidentes. Porque ele caiu, ele tentou se levantar e acabou tombando, se desequilibrando. E não por conta do acidente, aparentemente estava embriagado. Estava embriagado lá no local. Aí o SAMU chegou, realizou os primeiros procedimentos lá no local, imobilizou a vítima, colocou na prancha, depois colocou na maca. Ele foi para a ambulância e foi levado ao hospital de trauma de João Pessoa. Recebeu aí os procedimentos médicos de emergência. A situação, a informação de que ele está internado ainda, o estado de saúde dele é considerado estável. Já o homem, o cara que estava pilotando a moto, a polícia militar esteve no local, o batalhão de trânsito esteve no local, realizou uma averiguação, ele foi trazido aqui para a central de polícia, foi diretamente para a central de flagrantes e foi preso, de fato, por conta deste acidente. Hoje deve acontecer audiência de custódia e ainda não tem resultado ou informação acerca do teste do etnômetro. A gente conhece como bafômetro, mas ainda não se tem. Mas essa evidência, essa aparente evidência de que ele estava aí, que ele tinha bebido, ingerido bebida alcoólica, já é um fato para que a polícia trouxesse ele aqui para a central de flagrantes, na delegacia que fica aqui na central de polícia. E claro que esse caso vai ser uma chegada e a gente torce pela plena recuperação, a recuperação desse ciclista que está no hospital de trauma de João Pessoa, agora aí recebendo esses cuidados para logo, logo receber alta, Ana. Obrigada, viu Betinho? A gente vai seguir acompanhando a audiência de custódia, a informação sobre o teste do bafômetro, o estado de saúde desse ciclista e o vídeo, mesmo desfocado, ele é claríssimo, claríssimo, quanto aos sinais de embriaguez, claríssimo. Mas está preso na central de polícia, a gente vai seguir acompanhando logo mais ao longo da nossa programação, tem atualização sobre esse acidente, viu? 717, esse caso foi no Valentina de Figueiredo, aqui na capital. A gente vai seguir acompanhando logo mais.